As microempresas e empresas de pequeno porte têm até o dia 30 de janeiro para aderirem ao Simples. Esse programa é um sistema simplificado de cobrança de impostos. Por meio dele, as empresas passam a receber em apenas um boleto a cobrança de 10 impostos. Mais informações sobre o Simples na página da Micro e Pequena Empresa na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.